Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Hoje, vamos explorar um mundo totalmente diferente, um mundo que está dentro de nós, um mundo que tem o poder de transformar a nossa realidade. Estou falando do uso curativo da imaginação. Isso mesmo, preparem-se para uma viagem metafísica que vai expandir a sua mente e te mostrar o poder extraordinário que todos nós possuímos. Você já parou para pensar na força que a nossa imaginação tem? Muitas vezes, subestimamos o poder dessa ferramenta incrível que carregamos. A imaginação não é apenas criar cenários fictícios ou histórias mirabolantes, ela vai muito além disso. Ela é a chave para desbloquear um universo de possibilidades que podem transformar a nossa vida de maneiras que nem imaginamos. Quando usamos a imaginação de forma consciente e direcionada, podemos curar feridas emocionais, superar obstáculos e alcançar objetivos que pareciam impossíveis. É como se a nossa mente fosse uma fábrica de realidades, capaz de moldar o nosso mundo exterior a partir do nosso mundo interior. Mas como fazer isso? Como usar a imaginação de maneira curativa? É aí que entra o poder da visualização criativa. Ao visualizarmos aquilo que desejamos de forma vívida, intensa e consistente, estamos enviando uma mensagem poderosa ao universo. Estamos dizendo, é isso que eu quero, é isso que eu vou alcançar. E acredite, o universo responde a essas vibrações positivas. Usar a imaginação de maneira curativa é uma jornada incrível que pode transformar nossa perspectiva e bem-estar. Para começar, é fundamental entender que a imaginação não é simplesmente criar fantasias ou sonhos distantes. Ela é uma ferramenta poderosa que pode ser direcionada para criar mudanças reais em nossas vidas. Visualização criativa. Uma das formas mais eficazes de utilizar a imaginação de maneira curativa é através da visualização criativa. Esse processo envolve imaginar detalhadamente um cenário desejado, utilizando todos os sentidos para torná-lo o mais vívido possível. Por exemplo, se você busca curar um aspecto emocional, imagine-se livre dessa carga emocional, sinta a leveza e a alegria que isso traz. Foco e persistência. É importante manter o foco e a persistência na prática da visualização criativa. Repetir esse exercício regularmente fortalece a conexão entre a mente e o objetivo desejado, criando uma espécie de impressão na psique que pode influenciar positivamente a maneira como você se sente e age. Acreditar e permitir. A chave está em acreditar que a imaginação tem um poder real. Quando nos permitimos verdadeiramente mergulhar nesse processo, abrimos espaço para que a imaginação possa influenciar nossas percepções e atitudes diárias. Essa crença e abertura são fundamentais para acolher os benefícios desse exercício. Construir um ambiente propício. Encontre um lugar tranquilo, onde você se sinta confortável e sem distrações. Isso pode ser essencial para se concentrar na visualização criativa e permitir que sua imaginação flua livremente. Persistência e paciência. A imaginação curativa não substitui tratamentos médicos ou terapias profissionais. mas pode ser um complemento poderoso. É uma ferramenta que nos coloca no banco do motorista, permitindo-nos moldar nossas percepções e, consequentemente, nossas experiências. Experimente incorporar a imaginação de maneira curativa em sua rotina diária. Dê espaço para a criatividade e descubra como essa prática pode impactar positivamente sua vida. A ciência também confirma a eficácia desse processo. Estudos mostram que a visualização criativa ativa as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando estamos realmente realizando aquela ação. É como se o cérebro não diferenciasse entre a realidade e a imaginação intensamente vivida. Agora, preparem-se para algo surpreendente. A imaginação não só afeta a nossa mente, mas também o nosso corpo. Já ouviu falar do poder da imaginação na cura de doenças? Isso mesmo. Há relatos e estudos que comprovam que a visualização e a imaginação podem contribuir para a melhora da saúde e até mesmo para a cura de certas condições. E o mais fascinante é que todos nós podemos aprender a usar esse poder. Não é exclusividade de alguns, é uma habilidade que está ao alcance de cada um de nós. Basta praticar, treinar a mente para explorar esse universo interior e utilizar a imaginação de forma consciente e direcionada. Quero te convidar agora a uma experiência. Vamos fazer juntos um exercício simples de visualização criativa. Feche os olhos, respire profundamente e imagine. Imagine que todas as barreiras que te impedem de alcançar os teus objetivos estão se dissolvendo. Veja-se alcançando aquilo que mais deseja, sinta a emoção dessa conquista, absorva essa sensação de realização. Respire esse sentimento de vitória. Agora, abra os olhos. Como se sente? Incrível, não é? Essa é apenas uma pequena amostra do que a imaginação pode fazer por você. Então, está na hora de despertar esse poder que está dentro de cada um de nós. Vamos explorar, vamos praticar e vamos transformar as nossas vidas usando o poder curativo da imaginação. Não se esqueçam de deixar nos comentários as experiências que tiveram com a visualização criativa. Vamos compartilhar esse conhecimento e expandir juntos essa energia positiva. É isso por hoje, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo incrível como esse. Aqui é o lugar onde exploramos o extraordinário dentro de nós. Até a próxima viagem metafísica. Um grande abraço e fiquem em paz.